Música Governo se avança o projeto nem no Lores em Rua, nebela e a ajustamento da formalização do contrato. A fim na audiência entre a Comissão e, nebeta-t-a assunto, infraestrutura, o Ministério das Obras Públicas, e a quinta-ne, Ministro das Obras Públicas, Samuel Marçal, e a quinta-ne, o projeto Sira, nebela e ligado ao projeto do contrato público, nebela e a ajustamento da formalização contratual da DAUNE, Ministério das Obras Públicas, se avança o pacote inicial, a mutuco do Nores em Rua, a fãn Conselho Ministro aprovao na regime extraordinário aprovisionamento da ajusta do contrato público Sira, na obra iniciada sem formalização do contrato. O iname e cuida-t-a unha, nebela e o pacote Rua, pacote ida 21, ida 41. Ida 21, ne, uluquedan adenei halou na verificação, gototo completo, onan, nebe, orçamento tinan ne, ita talte onan, ne, ita, si bacira nebe 100% si selu, si nebe maka, si da 100% si bele continua, mas é, tamba, buat ne, halou hodekaritu leida, bela sinan contrato, tamba ne, o sanita. Agora, ida vale 41, nené, uluquedan listan e iha, nemo se iha co iha polimigoto, orçamento si da octavo atinan da nenia, iha adenei halou na verificação, ita lahateli ni progreso toba, ira, 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 nema comentu, neba, conselho ministro decide para, ita aprova hotu, ane sam decretu leida ba, pacote Rua, ne, mai de, ida 41, nené, si ba, halou na verificação, pois, tina no in maka, ita retok, ira, maguita, bela, conselheira, ira, maguita, si, la bela, conselheira. Iasoren Sealuk, presidente de comissão E, Marcos Xavier, questionamos, o Brasil, nebe, haju ona antes, iha posibilidade, bela, nulo, tamba, pleurona. Projeto ne, non, desinrua, hojen, ministro de obras polimus, explica, claro, iha, agora, celebra contrato ne, iha det, maga, 21 projeto, nebe, oxamento e ona, nebe, oxamento e ona. Ando, restu nebe, sedau, ne, ita, ba, ia, 2025, se, iha, verificação, o CADN, non, moça, obras polimus, e incluimos, parlamento nacional, o CKM, sa, ue, se, hamoto, ita, to, haré, ni, ne, mecanismo, ne, oi, sa, obra, ne, iha, dun, calai, mai, beh, hojen, hau, mos, questiona, baia, ministro, 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 obas polimus, ministro, MP, katak, obra, ne, ba, lo, comece, e, 2017, hau, fi, ar, katak, se, 2025, ita, bahare, ni, abel, fila, fali, ba, zero, lo, skalai, ni, abel, fila, fali, ba, zero, e, da, ne, ma, que, se, buka, mecanismo, oi, sa, 2025, ma, ita, kolia, recorda, katak, e, verificação, ne, be, identificado, hatulu, katak, progeto, rodo, resen, hito, mac, empresa, sirane, ejecuta, ona, entre, hirak, ne, balun, atingi, ona, porcentu, wal, nulu, progeto, balun, tau, porcentu, lima, nulu, no, balun, foen, mac, atingi, porcentu, rodo, resen, lima, mai, beh, progeto, sirne, la, iha, continuidade, tamba, problema, balun, rohimade, jame, dos santos, zi, amen. e, amen.